A pergunta, quem quer ser voluntário nas próximas eleições? Quer ser não? Voluntário, rapaz, isso é bom. Saiba que em uma cidade do Vale do Aço, o quadro de mesares está completo há décadas. Com detalhe, viu? Existe fila de espera. Ó! É, pessoas aguardam uma vaguinha para serem chamadas e receber os benefícios de dedicação à democracia. Balança! O trabalho de mesário voluntário praticamente já faz parte da vida do Jânio. São mais de 10 anos de experiência na função que pretende exercê-la novamente nas eleições de outubro. Eu gosto de política, né? Porque muita gente não gosta da questão de política, não gosta de se envolver, mas eu sempre gosto de estar me envolvendo com política, falando de política, porque eu acredito ainda que a democracia é o principal caminho para se conseguir concretizar os direitos das pessoas, conseguir uma igualdade maior, uma dignidade maior para as pessoas. Então, a democracia é um meio de ajudar as pessoas mesmo. E como mesário, você faz parte dessa engrenagem. Jânio sempre gostou de ajudar o próximo. Ele conta que no dia das eleições tem o prazer de ajudar os eleitores, principalmente os idosos. Eles ficam com muita dúvida na questão de como, de fato, votar na urna eletrônica, entendeu? Porque nós temos algumas gerações, que são diversas gerações que exercem o direito do voto. Então, como votar os idosos, principalmente, de como votar na urna eletrônica, é uma das principais questões. Em Patinga, segundo o chefe do cartório eleitoral, o processo de convocação dos mesários voluntários que irão trabalhar nas eleições municipais de outubro, já começou. Ele é um processo, a princípio, ininterrupto, né? Entretanto, nós temos esse momento pós-fechamento do cadastro, em que se intensifica o cadastro dos mesários, né? Nós, graças a Deus, já aqui em Patinga, pelo menos há mais de 10 anos, trabalhamos com um público 100% voluntário. Então, nós não temos há muito tempo aquela figura do mesário obrigatório, embora a lei faculte, a justiça, fazer essa convocação, se assim houver necessidade. Mas nós temos um engajamento, um envolvimento muito grande da população. Tanto o público mais jovem, como o público aí da terceira idade, né? Aqui na nossa região, bastante expressiva essa participação. E há algumas vantagens em ser mesário voluntário nas eleições. Cada convocação que a pessoa recebe da justiça eleitoral, ela recebe o dobro de dias de folga no seu trabalho, em virtude dessa convocação. Até mesmo pelo fato de não ser remunerada, né? Tem também um valor que a pessoa recebe, posteriormente à data da eleição, para ela custear aquele lanche, aquele almoço que ela fez no dia, no dia do pleito, né? Esse ano aqui nós teremos um turno apenas, aqui na nossa região. Nós não temos a figura do segundo turno, porque não temos 200 mil eleitores em um dos municípios de nossa atribuição. Então, essas pessoas, elas têm ali o direito a dois dias de folga pelo treinamento e a mais dois dias de folga pelo dia da eleição. Totalizando quatro dias, né? Por meio de um atestado assinado pelo juiz, que é encaminhado aos mesários, que efetivamente participem do treinamento, demonstrem o conhecimento e também no dia, participem efetivamente ali no dia da eleição, conforme foram convocados. Para as eleições municipais deste ano, serão convocados 2.400 mesários nos municípios de Ipatinga, Ipaba, Santana do Paraíso e Bugre. Para assumir essa função, uma capacitação será oferecida aos voluntários no período de agosto a setembro deste ano. Em relação a esse perfil, nós temos observado aí a participação de muitos jovens, né? O público mais novo, completou 18 anos, entrou na universidade, deseja participar do processo, né? É uma vertente que a gente tem observado nos últimos anos, a participação desses jovens e que também nos surpreende positivamente é que o público aí da terceira idade também participa. Pessoas que são mesários há anos, né? Gostam de participar efetivamente e é um trabalho, assim, de extrema relevância, porque sem ele a eleição não seria executada. Todo eleitor com mais de 18 anos pode se candidatar a mesário voluntário, desde que esteja em situação regular com a Justiça Eleitoral. Aquele que tem 18 anos, está aqui com a Justiça Eleitoral, ele pode se candidatar, pode procurar os nossos canais, né? Pode, inclusive, no próprio site do TRE ou do TSE e fazer lá esse cadastro. É a festa da democracia! É a festa da democracia!